O Senhor Mário, o Senhor dispõe de até 15 minutos para as suas considerações. Eu fui premiado com a leitura bíblica, falava sobre o corpo e os membros, e eu fiquei pensando aqui também, aqui essa parte onde tem aí as cadeiras, seus vereadores, seria o corpo e os membros, aqui também as cadeiras, e eu pensei em Agudo do Sul, Agudo do Sul é formado também de seus moradores, que são seus membros, e eu acredito que são bem cuidados, e eu moro num bairro que eu considero também um corpo, e eu moro lá, sou um membro daquele bairro, e junto lá também moro nosso vereador Vidal, queimado de cima, não é Vidal? Então eu fui premiado com essa leitura, que é uma leitura muito interessante para aquele que conhece bem a palavra, sabe o que é ser membro e cuidar dos seus membros também, porque nós cuidamos do nosso corpo, da nossa mão, enfim, do nosso pé, tudo bem cuidado, não é? Não temos diferença nenhuma da parte do corpo, então eu fui premiado com essa leitura de hoje, e eu como membro do queimado de cima, eu na realidade não cabe a mim, jamais precisaria ou eu poderia estar aqui, não precisaria estar aqui, porque eu não tenho nada a ver com água, não tenho nada a ver com a prefeitura que cabe a Sanepar e a prefeitura fazer. O que eu posso reclamar lá, porque como membro, parece que não estão dando muito atenção. No governo passado, o ex-presidente da Câmara, o Bisoto, me disse essa palavra, que eu não teria nada a ver com a água, o problema da água, que seria da Sanepar e da prefeitura. Eles tinham já um projeto provado, se não me engano, já nos primeiros mandatos do prefeito São Antônio, e esse projeto ficou engavetado, creio que até hoje está engavetado. Aí, no segundo mandato, alguns amigos, companheiros também, como o Bisoto, para mim foi boa pessoa, o Vidal também esteve lá na nossa reunião, né Vidal, e abrimos um poço, o nosso trabalho, a ajuda, se é a prefeitura que pagou, para mim não me interessa, quem pagou, só que o poço não foi concluído conforme o combinado. 18 metros, o rapaz furou apenas 12 metros, e nesses 12 metros ele pôs um cano de 3 quartos, ou seja, de 1 polegada, e um 3 quartos dentro. O outro tinha 12 metros, e o outro tinha 8 metros. O que puxava a água tinha apenas 8 metros. Nós conseguimos aumentar um pouquinho a mais. Pois bem, a água era suficiente para no máximo 8 ou 10 famílias. mas a água foi chegando, foi morador chegando, resultado. Eu e o Joãozinho, que estamos cuidando da água, eu falei, João, como nós vamos fazer agora? Ligamos ou não? A água é água, né? Ligar um copo d'água não dá. Ligue a água. Agora, quem tinha um poço com o máximo 10 famílias, hoje nós estamos, eu acredito, com umas 20 famílias. E o poço, então, é pequeno. Pequeno mesmo. Bem, através de alguns, como o Bisoto disse que já tinha um projeto provável, isso já, posso dizer, quase oito anos atrás, eu não lembro a data, lembro que o Vidal e o Grolí estiveram na porta da minha casa, levaram uns folhetos, uns papéis lá, sobre a água, né? Do Instituto da Água, que deu um poço, dois poços, um para o queimado de cima, um para o queimado de cima, que foi, parece que, não sei quem que, diz que era para o queimado de cima, pelo menos, que eu sei que é para o queimado de cima, e o outro é para a lagoa, não sei qual a lagoa. Isso já está há mais ou menos um ano, né? É o menos um ano. Eu acredito que essa água, o Instituto vai pegar, passar esse poço para outro município, que está mais interessado, do que o Agudo Sul. Porque o Agudo Sul, todos os bairros têm um poço semi-artesiano ou artesiano. queimado de cima, não tem um poço. Temos lá apenas a metade de um semi-artesiano. No meu pedacinho de terra, não dá água. Já furei dois furos, um deu 40 metros, e o outro 40 metros, não tiveram água. Então, eu dependo de água de vizinho. Mas a minha vizinha, me deu um poço. Então, eu tenho a água do poço, e tenho a água que vem da rua. E agora, essa semana, eu estava olhando um jornal, da sexta-feira, 26 de maio. Esse jornal fala que água tratada chegará para mais família da área rural. E aqui na... Eu só trouxe duas páginas. E aqui nessa página, aqui fala que há algum investimento na região. Tem um investimento já em andamento de 959 mil é a Goura do Sul. Mas 853 mil para novas obras. Será que vão precisar de ouvir mais vezes em que falar sobre essa água? Vidal sabe disso, que nós precisamos de água. Presidente Jessé, conheço você há muito tempo, sou honesto, trabalhador, como tantos vocês são aí, né? Doutor Douglas, meu médico. E... Espero que... Essa providência seja tomada o mais rápido possível. Porque nós não estamos aguentando também a intolerância do pessoal que tem... A água está encanada e não tem água na sua casa. Às vezes abre a torneira e não tem água. O outro chegou mais ou menos 10 horas da noite. Não tinha, porque a caixa estava fechada. Nós abrimos ela mais ou menos 7, 7 e meia e fechamos 6 horas da tarde. E ele chegou e não tinha água. E daí? Por favor, não precisa de água. Não, agora não. Mas não tem como. Nós temos... Nós não cobramos água de ninguém. Nós só cobramos a luz que se gasta lá. Mas nós estamos mais ou menos com... uns 8 ou 10 moradores que estão lá com 2, 3 meses que não pagam. Agora imagina como nós estamos pagando essa luz que está. Então nós queremos alguma coisa com mais responsabilidade. Que a Sanepar esteja junto, a prefeitura esteja junto. Porque lá eles acham que a água era Sanepar, mas não tem, mas não vê a responsabilidade de ninguém. Acredito que tem muitos moradores lá que votaram para um de vocês. Eu também sou eleitor daqui, eu acredito que um de vocês pegaram o meu voto e outros também votaram. Então eu gostaria que que fosse atendido esse pedido meu. Esse é um pedido de socorro, socorro das águas. Porque quando me falta água da rua, eu apelo para a água do poço. E aquele que não tem um poço? Como é que faz? Para que nós não tivéssemos muita despesa, no caso extra, nós gastamos um dinheiro a mais, colocamos lá um... um aparelho junto com a bomba, né? Então nós regula ele, ele liga, ele para, está vendo, duas horas, liga três horas, para duas horas, e assim é 24 horas por dia, né? Ele está funcionando. Abrimos a caixa, ele continua funcionando. Fecha a caixa, ele enche, daí tem a boa automática, ele desliga, né? Mas, precisamos dessa água urgente. Eu não sei por que o senhor Antônio não colocou, agora ficou com o governo atual, governo municipal, e nós estamos aqui, então, com alguma verba que está vindo, e eu acho que dá para ajudar o nosso bairro lá. Esse apelo não seja repetido mais aqui nesse lugar. E eu agradeço a atenção de vocês e obrigado. Obrigado.